Vamos conferir os números da agência Scott Consultoria com relação ao mercado do Boigodo, fechamento ontem, dia 6, segunda-feira. Vamos conferir aqui. Nós temos cotação para o Boigodo, na região sudeste do país, em Barretos, fechou a R$ 147,00, Arassatuba também R$ 147,00, Belo Horizonte R$ 138,00, no Triângulo Mineiro R$ 136,00, já na região sul de Minas Gerais, fechou a R$ 138,00, região norte do estado R$ 136,50, Rio de Janeiro R$ 143,00 e no Espírito Santo R$ 138,00. Nós temos agora para você cotação para a região sul do país, para a região nordeste do Paraná, cotação do Boigodo fechou ontem a R$ 149,00, região oeste de Santa Catarina R$ 154,00, região oeste do Rio Grande do Sul R$ 5,00 e em Pelotas também fechou a R$ 5,00 o quilo vivo do Boigodo. Você acompanha agora a cotação para a região centro-oeste do país, segundo os números da agência Scott Construtoria. Para Goiânia e Goiás R$ 128,00, para a região sul de Goiás R$ 130,00, Campo Grande no Mato Grosso do Sul, cotação do Boigodo ontem fechou a R$ 136,00, Dourados R$ 135,00, em Três Lagoas também, no Mato Grosso do Sul, R$ 133,00. Nós temos agora a cotação para a região centro-oeste do país, para Cuiabá, no Mato Grosso, fechou a R$ 129,00, região norte do Mato Grosso R$ 124,00, região sudeste R$ 128,00 e na região sudoeste R$ 125,00. Cotações do Boigodo, pelo dia de ontem, cotação para a região nordeste, Alagoas R$ 157,00, região oeste da Bahia R$ 148,00, região sul da Bahia R$ 138,00 e na região oeste do Maranhão R$ 127,00. E você acompanha agora a cotação para a região norte, para o Acre R$ 122,00, Redenção R$ 122,00, Marabá R$ 121,00, Paragominas R$ 123,00, Na região sudeste de Rondônia, fechou a R$ 125,00, já no sul do Tocantins R$ 125,00 e na região norte do Tocantins R$ 124,00.